Olá pessoal, agora nós estamos em cima, meu amigo Joil já chegou, vamos treinar pessoal, vocês estão achando o que? Olha o tempo, tempo pegando mesmo, chuva, então a gente vai partir daqui e vamos seguir em frente, não sei quanto vai dar, mas vamos entrar, tá bom? Vamos fazer um treininho base, olha a chuva, olha a chuva batendo, vai ser muito doido, tá bom? Tá bom? Ó, o Joil só veio, hein? Quem falou que ele não vinha aí, ó. Tempo ruim o tempo todo, vamos lá. É isso aí, vambora, um abraço. Ei galera, olha só, Joil só aqui, chegamos, ó. Moreno, chuva, vambora, vambora lá. Vambora, vem pra cá. Moreno, chuva e olha, é doido o negócio, hein? Joil está segurando bem aqui, já subi uma missão, entendeu? E ó, treininho muito bacana, de luxo, a gente tem que aproveitar o que a gente tem, mesmo na chuva, né? É um treininho bacana pra você adquirir resistência e imunidade, tá bom? Aí, você que tá aí, ó, sentado, vendo esse vídeo, deveria estar aqui, ó. Falou? Abraço! Valeu! E aí, povão! Treino encerrado, 12km, Morro do Moreno, duas vezes a missão e chegamos aqui na ponto 1. Treinão, hein? Treinão. Quem não veio e perdeu, quem perdeu fica pra próxima, não é? Então, é isso aí, galera. Informando a vocês o seguinte, importante na chuva, corta vento. Nosso amigo Joil não colocou, tá? Então, ele disse que não passou frio não, mas pegou chuva, hein? Pegou chuva com força, mas tudo bem. O cara aguentou bem, tá? Joil, aguentou bem, subiu e desceu tudo direitinho, tá? Então, eu acho assim, você que não veio, vem da próxima, vem com a gente, tá bom? Um abraço, a gente se vê nas pistas. Valeu, galera!